Eu queria falar um pouquinho a respeito do marco civil da internet, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, e teve uma discussão bastante intensa, uma participação grande da Branete nesse processo, e queria fazer alguns comentários a respeito do projeto em si e como ele está no momento. A Branete participou desse debate intensamente, foram mais de dois anos e meio de discussão, desde que começou a consulta pública do Ministério da Justiça, até depois, quando a gente começou a participar efetivamente dentro da Câmara dos Deputados, aí sim, junto ao relator do projeto, o deputado Alessandro Molon, para justamente preservar alguns pontos que nós entendíamos que seria muito importante para a internet brasileira. Infelizmente, houve uma questão bastante política dentro desse processo todo, na Câmara, quando o processo começou. Houve uma disputa política muito intensa com relação a alguns temas, mas a Branete até, em um determinado momento, no começo desse ano, se pronunciou contrário às alterações que tinham sido feitas no texto, no final do ano, por entender que a gente estava trabalhando em um projeto de princípios para a internet. A gente sempre defendeu essa questão, que o projeto ficasse focado em princípios, e não ficasse um projeto cheio de detalhes e cheio de coisas que poderão dar inúmeras interpretações futuras. Então, o objetivo da Branete, nesse sentido, foi tentar buscar, dentro do projeto, esse contexto, para que efetivamente o projeto saísse um pouco mais, com menos detalhes quanto saiu. Eu queria passar aqui rapidamente, com certeza as senhoras já devem ter visto o texto no geral, mas a quantidade de detalhes que foi colocada no texto é uma coisa impressionante. Então, desde informações a respeito de tentar colocar algumas proteções aos usuários com relação à privacidade, mas em alguns aspectos, principalmente da neutralidade de rede e na parte de logs, isso virou um monstro. Então, com certeza, a gente vai ter bastante coisa para observar no texto. A parte inicial do projeto é basicamente uma parte de disposições preliminares que ele tenta colocar no texto algumas disposições para tentar dar um entendimento do resto que ele comenta em artigos específicos. Então, ele fala aqui, por exemplo, da disciplina da internet, do fundamento da liberdade de expressão, escala mundial da rede, de livre iniciativa, a finalidade social da rede, um termo que eu não entendo muito bem o que significa isso, mas, e aí vem como proteção, proteção de dados, olha a quantidade de detalhes aqui que ele tenta colocar no texto só de forma preliminar. Depois disso, o ponto aqui que começa a nos, vamos dizer assim, a nos afetar é a parte do artigo 5º, que ele começa a dar uma definição do que é a internet. Então, para o nosso congresso, a internet é o sistema constituído de um conjunto de protocolos lógicos estruturado em escala mundial para uso público e restrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meios de diferentes redes. É uma descrição um tanto quanto grande, para quem normalmente dava a descrição que a internet é a rede mundial de computadores. Acho que seria uma coisa bem mais simples do que esse negócio que escreveram aqui. Mas tudo bem. Terminal, computador ou qualquer dispositivo. E aqui é uma coisa que a gente tem que começar a prestar atenção. Ele fala aqui do administrador do sistema autônomo. Pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço e internet protocolo IP específicos e os respectivos sistemas autônomos de roteamento, devidamente cadastrado no ente nacional responsável pelo registro e a distribuição de endereços IP geograficamente referente ao país. O que é essa menção aqui? Essa menção é uma coisa bastante importante para os provedores. Aqui ele está definindo que este cara que tem esse AS, esse Autonomous System, vai ser o responsável pela guarda de logs de acesso. Então, ontem aqui que a gente estava comentando com vários colegas, onde os colegas, eu estava alertando para a questão dos logs de acesso. Na lei agora, além da regulamentação da Anatel, que já prevê a guarda de logs para prestadores de SCM, agora também no marco civil vem isso expresso em lei. Quer dizer, quem provê acesso à internet e é detentor de um sistema autônomo, vai ter que guardar os logs de acesso dos seus clientes. E aí, uma outra questão que isso aqui remete é aquela questão que nós estávamos conversando a respeito do NAT. Mesmo que o cara estiver fazendo NAT, mas ele for detentor de um AS, ele também tem que fazer log. Então, tem que prestar bastante atenção aqui, porque a obrigação, na frente aqui, vocês vão ver que é a guarda de logs. Aqui é uma parte só de garantias dos usuários, e aí o projeto avançou bastante na questão de tentar manter a privacidade do usuário. Então, o usuário, de certa forma, aqui nesses artigos aqui, ele vai ter toda a parte de garantias para que ele não tenha os seus dados divulgados, para que os dados dele sejam mantidos com sigilo e tudo mais. Porém, mais para frente, tem algumas disposições, que aí uma das coisas começaram a surgir no texto, que estão relacionados à questão do escândalo da espionagem que houve da NSA. Então, quer dizer, aqui, por exemplo, ele fala da inviolabilidade ao sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo de ordem judicial. Isso aqui é um artigo, um inciso que foi colocado, evidentemente, por causa da questão de espionagem, que apareceu da NSA. E uma outra coisa aqui, que eles também trouxeram para o texto, que é a não suspensão da conexão, salvo por débito diretamente, se o usuário estiver devendo, quer dizer, você não pode bloquear o cliente por algum motivo qualquer, exceto se ele estiver em débito com você. Isso aqui é uma coisa, muitas das coisas que estão já na regulação, por exemplo, de relacionamento, ou no próprio Código de Defesa do Consumidor, ou na própria regulação da Anatel, eles começaram a trazer para dentro da lei como um ponto específico. Um outro aspecto aqui também relevante, esse último item aqui, o inciso 6, que é informações claras e completas, constantes do contrato de prestação de serviço, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como suas práticas de gerenciamento da rede, que possam afetar sua qualidade. Então, mais uma vez, está trazendo já de regulamentos existentes ou de leis existentes para dentro do marco civil da internet. Eu vou passar por um ponto aqui. Bom, aqui tem uma vedação de não fornecimento a terceiro dos seus dados pessoais, inclusive os registros de conexão, sem ordem judicial. Isso é bom, é importante para nós. E, no caso mais de serviços de aplicação, aí a coisa é um pouquinho mais pesada. A divulgação desses dados, a utilização desses dados, tendo conhecimento do próprio usuário. quer dizer, o usuário, aquele botãozinho lá do termos de uso, quer dizer, ele tem que ter ciência de que efetivamente os dados deles podem ser utilizados para alguma coisa. Uma coisa aqui interessante, é a exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet e seu requerimento ao termo da relação entre as partes. Então, é o seguinte, o usuário, você montou uma aplicação, essa aplicação, você está com ela, recolheu os dados do usuário, e aí chega, em um determinado momento, o usuário fala assim, ah, não quero mais, eu quero que você exclua tudo. E ele efetivamente vai, no caso dessa aplicação, você aqui por lei, agora é obrigado a excluir isso. Você não pode utilizar esses dados depois. Pois não, pode... Então, uma perguntinha aqui, tem um microfone aí, pessoal? Existe uma obrigação legal trabalhista que você é obrigado a manter informações sobre funcionários. No caso, não seria prudente a eliminação somente do e-mail e se manter os dados de que aquela pessoa foi cliente da empresa? O que interessa no tráfego da rede é o e-mail da pessoa, no caso de internet. Se você elimina um cliente que foi seu cliente do seu cadastro, você pode dar a interpretação e eliminação, inclusive, dos dados fiscais que ele gerou na relação. Isso é uma discussão interessante, mas aqui é mais no sentido do seguinte. Imagina um serviço de aplicação de rede social, que coletou os dados e tem a base de dados, e-mail, sei lá, qualquer outra forma de conseguir localizar o cliente na internet. aqui é mais nesse sentido. A gente levantou a questão de dados relacionados à cobrança do cliente ou dados relacionados à relação comercial do cliente com a empresa. E aí a explicação do relator, nesse ponto aqui, ele diz o seguinte, não, eu estou falando de dados relacionados ao usuário ter fornecido para mim e eu usar esses dados como um data mining ou um big data da vida. Eu entendo que exclusão definitiva de dados pessoais, tipo, e-mail, telefone... Não, é tudo. É tudo. Mas se eu excluo um CPF ou CNPJ e um endereço, eu estou excluindo dados fiscais. Então, dados fiscais é uma coisa. Aqui ele está... Pense em rede social. Você foi lá, preencheu um cadastro, seu nome e tal. Não existe uma relação comercial entre você e a rede social. Você é um usuário da rede social, certo? Então, aqui é este dado. Se existe uma relação comercial, aí é outras questões fiscais. Vai entrar no ressalvado as contas de guarda obrigatória. Isso, isso. Bom, continuando aqui, aqui é um... Eu acho que esse aqui é um tema importante que vale a pena comentar com todos os provedores, que houve até uma discussão, vários provedores me procuraram, dizendo assim, não, mas espera aí, eu sou provedor de acesso e conexão à internet e, de repente, a questão de ser mantida a neutralidade da rede, isso pode não ser interessante para mim, porque eu posso também criar pacotes, eu posso criar outros tipos de serviço, mais ou menos com o que as operadoras reivindicaram, e grande parte, grande... A maioria do tempo que esse texto ficou sendo discutido na Câmara foi em relação ao ponto da neutralidade. Nós nos posicionamos a favor de se manter a neutralidade de rede, apesar, e argumentei com vários dos colegas que me questionaram a respeito disso, pelo seguinte, nós compramos hoje backbones das grandes operadoras. se a neutralidade fosse quebrada e pudesse ser feita essa modificação no fornecimento da operadora para nós, provedores, que, evidentemente, fornecemos para o usuário final, o que iria acontecer? A mesma regra que se aplicasse ao usuário final no contato da operadora direto com o usuário, ela poderia aplicar para a gente. Então, a gente teria que comprar a banda de internet dessas operadoras e estaria sujeito à quebra da neutralidade. Por exemplo, priorização de tráfego, por exemplo, bloqueio ou acesso a algum tipo de conteúdo. Então, assim, nós nos posicionamos favoráveis a manter a neutralidade justamente pelo seguinte, a internet, ela vem funcionando desde o seu início até hoje na forma do melhor esforço. Quer dizer, o backbone de internet hoje, ele não tem nenhuma interferência e os fluxos de dados e acesso a conteúdos na rede funcionam de acordo com a disponibilidade, evidentemente, do site que você está acessando ou da aplicação que você está buscando e tudo mais. Se a gente começasse a criar regras aqui onde a gente podia dizer não, o site A vem mais rápido que o site B ou o conteúdo A vem mais rápido que o conteúdo B, nós vamos ter um problema muito sério aqui de relação de consumo e poder econômico. Quem pudesse pagar mais poderia ter o seu site mais rápido. E isso ia afetar a cadeia como um todo. E, no final das contas, para os provedores que fornecem o último acesso para os clientes, isso ia ser totalmente prejudicial porque ele não ia ter controle nenhum. Não iria ter nenhuma regra que deixasse isso fora da relação não só das grandes operadoras com seus usuários, por exemplo, de celular, e a relação delas com a gente. Então, quer dizer, manter a neutralidade da rede é um ponto fundamental aqui que a gente defendeu desde o início. E o texto é um pouquinho confuso, de novo, a gente acha que tem muitos detalhes dentro do texto, mas eu acho que, de certa maneira, a gente ainda está um pouco preservado nessa questão. E um dos temores de qualquer alteração do texto hoje está relacionado a que se mexa nesse artigo. Quer dizer, a própria Presidente da República já fez várias declarações dizendo que é favorável manter a neutralidade, nós também nos fizemos favoráveis à neutralidade, várias entidades também favoráveis à neutralidade, e a gente acha que não pode existir uma interferência no fluxo desses dados, priorização ou coisas desse tipo. Imagina só um site X que tenha muito dinheiro, poderia, por exemplo, pagar por chegar primeiro o seu conteúdo com velocidade maior para o usuário. Ia virar uma briga enorme de poder econômico nessa questão. Acho que também do lado das operadoras, no final, acho que elas também entenderam que, no nosso caso específico, nós não estávamos falando de plano com capacidade e transferência de dados, principalmente que são aplicados no celular hoje. Quer dizer, hoje os usuários de celular, eles compram, sei lá, um mega com X gigas de transferência. Não era disso que se tratava. O nosso objetivo era que um mega com X gigas ou dez mega com 100 gigas com transferência limitada, não houvesse diferenciação no fluxo de pacotes e não houvesse priorização de qualquer forma. Isso, pelo menos, o texto está mantido. Por fim, sendo bem breve que meu tempo já acabou, aqui a questão da guarda de registro que eu comentei agora há pouco. Temos que ficar muito atentos com relação a isso, pessoal. principalmente provedores que dão acesso ao usuário final, como eu disse aqui agora há pouco, além da regulação do SM da Anatel que já exige a guarda de log de conexão, agora está expresso aqui no texto que na conexão de internet cabe ao administrador do sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de um ano. Agora, aprovado, evidentemente, ainda falta a parte do Senado e depois, evidentemente, a sanção presidencial, mas aqui vai estar expresso em lei. Então, aquela história, recebi uma notificação de algum ente público ou uma ordem judicial para fornecer dado ao usuário e não tenho, agora não tem a desculpa de ah, mas isso não é lei, isso não está regulamentado e tal. E aí, aqui, você tem as outras formas de como isso tem que ser solicitado. Porém, tem uma coisa aqui que a gente acha que deveria ser, evidentemente, tudo isso com ordem judicial, é isso que a gente pediu, mas o que pode acontecer em alguns casos é o seguinte, se está no decorrer de alguma investigação policial, por exemplo, de alguma fraude, algum crime que está sendo cometido na internet e a autoridade policial fizer um ofício para você, provedor, pedindo, por exemplo, que a partir do recebimento daquele ofício seja guardada a informação do usuário até que o policial, até que o ente público pegue a ordem judicial para pegar os dados do cliente, você automaticamente já tem que começar a guardar essa informação. acredito que alguns de vocês já devem ter recebido esse tipo de solicitação de alguma delegacia, alguma investigação, mas isso é importante, importante ressaltar, essa informação, estando na lei, não tem mais como dizer, ah, eu não fiz, ah, eu não sei, não sei o que aconteceu, eu não tenho log, então temos que nos preocupar bastante, e ainda mais por causa da questão do advento aqui que a gente estava comentando ontem do IPv6. Então, a gente tem que ficar efetivamente bastante ligado nessa questão, quem hoje não está controlando logs, seja log de NAT, seja logs normais, as suas conexões PPPoE com seus usuários, tem que prestar bastante atenção. também tem uma inovação aqui com relação à parte do provedor de aplicação, quem tiver, por exemplo, fizer uma aplicação na internet que tenha bastante acesso, também tem uma obrigação de guarda, então, a gente tem que estar bastante atento aqui, para que nessas questões do log, principalmente o pessoal de acesso, não cometa nenhum, não tenha nenhum problema mais para frente. O último tema que eu valeria, e aqui, assim, é bem extenso a forma como vai ser, de que maneira que o cara tem que guardar, como que o cara tem que pedir e tudo mais. Pois não, Carlos? Só uma interferência. Para os provedores que atendem pessoa jurídica, normalmente fornece o link de internet e a empresa coloca lá isso no NAT para a sua rede, não vai continuar acontecendo assim porque as empresas não distribuem IP válido interno, normalmente não. Então, o contrato do provedor tem que estar bem calçado que ele fornece o acesso para a empresa e a empresa deve se resguardar quanto a guarda dos logs, estou certo? Isso é uma dúvida também. Na verdade, assim, a obrigação do provedor quando for o caso de fornecimento de conectividade internet para empresas é ir lá no site do registro BR e falar assim, olha, eu forneci esse bloco aqui, barra 29 ou barra 30, sei lá eu, ir lá e designar isso. Primeira coisa importante para quem está fornecendo acesso corporativo para empresas. Por quê? Porque, normalmente, no momento de uma investigação policial, a origem do IP é o que interessa nessa investigação. E, normalmente, o que a polícia faz, a primeira coisa é consultar o nosso famoso ruiz. Então, ele vai lá no site do registro, olha lá quem é que está designado para aquele bloco e aí ele olha lá de quem é a empresa. Se você não designou, o que vai acontecer? A ordem judicial ou a solicitação da polícia vem primeiro para o provedor. Aí você tem que dizer, não, olha, na verdade, esse bloco está alocado para o meu cliente empresarial X. E aí, evidentemente, a investigação continua. Para facilitar o trâmite, é melhor que quando você forneça o acesso empresarial para qualquer um, você já defina lá no ruiz, olha, eu estou fornecendo esse bloco aqui para empresas XYZ. O que daí evita de você receber a solicitação e depois você ter que mostrar para o cliente. Uma dúvida que fica e assim, pode dar uma dúvida de interpretação é justamente com relação se a empresa também vai ter que fazer o log internamente. Porque a responsabilidade está sobre o autônomo system. Mas, se a empresa internamente vai ter que fazer algum tipo de verificação ou de guarda de log. Isso é uma dúvida que com certeza vai surgir e vai aparecer mais para frente. Pois não? Então, hosting, quando você atribui IP também, vou dar um exemplo no caso de hosting. você hospeda um site, esse site foi hackeado e alguém jogou um código malicioso dentro desse site. Então, o que acontece? Nem em muitos dos casos, possivelmente esta empresa que está hospedando o site com você e está com aquele IP, ou está lá com aquele nome de domínio, ela sabe que ela foi hackeada ou cometeu algum crime. Alguém foi lá, invadiu o site do cara por uma falha, colocou um código malicioso e a partir daquela URL começou a divulgar, por exemplo, uma URL de fraude, uma URL com algum vírus. Neste caso específico, o provedor de hosting notificado, o ideal é que ele faça o seguinte, ele pegue e copie todas essas informações, inclusive dos logs que ele tiver, dos últimos momentos lá que ele tenha, salva numa área segura e deixa, porque se vier uma investigação em cima dessa questão, você preservou de certa forma esse dado, e aí evidentemente você pode entregar essa informação para a polícia para que ela faça o rastreio de qual foi o IP que colocou o conteúdo lá dentro, e aí começasse a investigação. Não é muito comum ainda, mas isso acontece bastante, por exemplo, em casos de pedofilia, é uma questão bastante complicada, ou às vezes divulgação de imagem, sei lá, de pornografia, de nudez, até inclusive tem um dos artigos aqui que fala de nudez, da retirada do conteúdo de nudez, não autorizado. Então, assim, quando você recebe, normalmente, uma outra dica também, a maioria dos provedores não cadastra aquele abuse arroba domínio, não é? Então, quer dizer, eu sou o provedor xyz.com.br e não criei aquele e-mailzinho abuse arroba xyz.com.br. Esse e-mail abuse é como se fosse, é uma RFC, na verdade, justamente para que qualquer pessoa da internet te mande informações de abuso. Quando você não tem isso criado, você acaba não recebendo, por exemplo, denúncias de spam, você acaba não recebendo denúncias de fraude, e isso é importante pelo seguinte, no caso, por exemplo, de fraude bancária, normalmente, os bancos se comunicam pelos contatos administrativos do AS. Quer dizer, é importante você coletar essa informação, porque, por exemplo, em caso de banco federal, o que acontece? Existe uma investigação necessária da Polícia Federal, e, possivelmente, a Polícia Federal vai te pedir informações com relação aos logs que você tenha, ou arquivos que foram colocados no seu servidor, para ser feita aquela fraude. É muito feito fora do país, as fraudes são muito mais utilizadas em host fora do país, mas, isso é uma coisa importante que tem que estar prestando atenção, porque, com o aumento de fraudes, ou de casos de pedofilia, ou de nudez, que agora é previsto em lei, possivelmente, as demandas junto aos provedores, também vão aumentar. Houve uma evolução, só o ano passado, que, se não me falha a memória, foram quase 500 novos sistemas autônomos no Brasil. A gente tem feito todo um trabalho via comitê gestor, via NIC, incentivando os pequenos provedores que ainda não têm o seu autônomo system, ou que utilizam blocos de terceiros, para que eles tenham o seu próprio autônomo system. Isso é um movimento que a gente começou, sei lá, há dois, três anos atrás, no comitê gestor, talvez um pouquinho mais, quatro anos, e a gente vem incentivando justamente por isso. Primeiro, porque dá um controle maior ao provedor de acesso, com relação a lidar com seus clientes e de quem ele compra. A facilidade é muito grande. O que acontece, são em casos que eu diria quase de micro provedores, esses muito pequenos provedores que estão começando, eles começam se utilizando de IPs de terceiros e utilizando técnicas de NAT. Aí é que está o maior problema, porque esse cara muito pequeno, se ele não começar a se preparar em uma estrutura que ele consiga guardar informações e logs, isso pode gerar um problema sério para ele depois, ainda mais agora na questão da lei. Isso é um embate bastante grande que a gente teve com relação às polícias em geral, por causa muitas das vezes eles queriam ter acesso à informação do usuário sem ter uma ordem judicial. Isso é uma questão bastante delicada, porque a autoridade policial, na hora que ela está fazendo a investigação, ela não quer muito saber das formalidades necessárias para o nosso caso, até para a preservação da relação do provedor, seja ele de acesso ou de aplicativo ou de conteúdo com o seu usuário, porque equívocos também acontecem, às vezes pega uma informação que não tem nada a ver com a pessoa. Pode sim, tem casos que a gente sabe de provedores que são infelizmente assiduamente milhares talvez de solicitações ano com relação a esse tipo de... Milhares, estou falando de milhares, você vê que é uma escala bastante, se você for contabilizar mais de dez por dia acontece. O problema é o seguinte, se o provedor, nesse caso, óbvio, um grande provedor, ele tem já uma estrutura jurídica preparada, já sabe mais ou menos como receber esse tipo de coisa e tratar. Mas, no começo, o negócio era meio complicado, era meio força policial, vamos entrar, quebra a porta, cadê? Aí a coisa começou a dar uma enquadrada. A gente espera aqui com a lei agora, porque aqui na lei inclusive fala da forma da solicitação de algumas informações, de como os procedimentos para isso, a gente espera que isso funcione de uma maneira mais adequada. No entanto, o ponto que você colocou é uma questão muito importante que está relacionada a principalmente pessoas de grande exposição ou pessoas públicas ou coisas desse tipo. A gente tem que aplicar a lei. aqui tem um dispositivo agora que permite que, por exemplo, seja utilizado um tribunal especial para a solicitada de retirada de conteúdo ofensivo ou coisa desse tipo por meio de juizado especial. Não está estabelecido na lei prazos, mas normalmente a ordem judicial já vem com prazos, cumpre-se em X. Ou, normalmente, o que o provedor faz, ele tenta cumprir no menor prazo possível. Mas vou dar um exemplo. Às vezes você coloca um arquivo em algum lugar, esse arquivo é copiado e modificado esse hash diversas milhares de vezes. Vamos dizer que um vídeo de uma pessoa pública foi postado lá e essa pessoa pública quer que retire aquele conteúdo. Na internet, em questão, sei lá, de alguns minutos, milhares de visualizações aconteceram e várias pessoas já pegaram aquele vídeo e acrescentaram alguma coisa ou fizeram uma pequena modificação. Então, fica praticamente impossível pra aplicação ou pro site que estava hospedando aquele conteúdo, ele pega um cara específico que ele sabe que indicou lá. Mas se essa URL já mudou, se esse hash já mudou ou coisa desse tipo, aí vai ter que ser feita uma varredura. É uma situação complicada. E sempre o que a gente quis alertar as autoridades, o Congresso, foi no sentido seguinte, olha, existe uma boa vontade do lado de cá de ajudar e colaborar da melhor forma possível, por exemplo, como a gente colaborou na questão da pedofilia. Eu gosto de falar da questão da pedofilia porque é o seguinte, é um trabalho que começou em 2005 pela Abranet e os provedores para erradicar conteúdo pedófilo hospedado no Brasil, que na época era muito grande. em questão de seis meses a gente conseguiu tirar praticamente todo o conteúdo que era hospedado aqui, de pedofilia. Existem casos ainda hoje? Existem. A internet ajudou a gente a rastrear de uma forma melhor. No entanto, é o seguinte, do lado de cá existe sim o intuito de colaborar. Agora, tem coisa que é pedido que é difícil, e aí a gente tem que contar um pouco com o bom senso. E o que a gente tentou, junto ao relator, foi tentar buscar um bom senso. é que no final as influências políticas no texto acabaram entrando em pontos, por exemplo, que a gente acha que não faria o maior sentido para uma lei de princípios. Bom, gente, eu estou com o tempo estourado, tem mais alguma pergunta aqui, pois não. Para a Jô, com a evolução da tecnologia, a gente percebe mais que os dispositivos conectados, eles são mais presentes em qualquer residência. E aí, a atribuição do IP dinâmico para o cliente passa a ser uma coisa que já não está mais fazendo muito sentido. Eu faço uma comparação com o meu caso particular, que é o interior da Bahia, onde 85% dos clientes ficam com os roteadores conectados com o IP atribuído 24 horas. Nesse caso, basta que eu tenha o log de conexão cliente tal, tal login, tal hora, conectou e está usando tal IP. Isso me resguardaria de qualquer problema sem precisar de porta, porque às vezes a requisição vem pedindo porta, aplicação, um monte de loucura. Eu já recebi uma sim. Mas como eu tinha o IP, eu apresentei o IP. no marco civil é vedado, vedado, não pode você gravar aonde o seu usuário foi. Então, quer dizer, se ele acessou páginas de esporte, de tecnologia, isso você não pode fazer. Você não pode guardar essa informação, porque daí você está invadindo a privacidade do usuário e tudo mais. A única coisa que você tem que guardar é isso. O usuário joão arroba xyz ponto com sem a tal, conectou às 9h56 da manhã no meu sistema, eu liberei o acesso desse cara e atribuí IP tal para ele. Quando vier uma ordem judicial, uma requisição, ele vai falar assim, olha, o site do Banco Federal X foi fraudado. E nós temos aqui no log uma informação que é o seguinte, essa conexão partiu às 10h05 e o IP tal do dia tal. Aí você vai ter que responder, bom, dia tal, hoje, 9h56, esse usuário joão conectou e não desconectou. E eu não atribuí esse IP para ninguém. Então é ele. Aí você vai ter que falar, olha, o João, fulano de tal, aí com os dados completos dele, na hora que vier a ordem judicial, é quem fez esse acesso. E aí a polícia vai continuar a investigação. Não tem porta, não tem nada. O problema da porta vai acontecer no NAT. Isso é uma outra confusão, mas a lei aqui não está prevendo a questão de NAT em IPv6 e tudo mais. Última. Nesse caso, um ambiente de internet em cabo nesse caso, num ambiente de internet que chega de um provedor que utiliza cabo coaxial, como você vai poder atribuir que aquele IP é dele? Porque é uma conexão que é facilmente duplicada. Bom, o que a gente, o que eu já escutei falar, principalmente quem atua com cabo, que não exige nenhum processo de autenticação do usuário, é que a identificação é feita pelo MAC address do modem. Que também pode ser clonado. Aí é o X da questão. Por isso que eu estou aqui falando diversas vezes que é bom se preocuparem em uma forma de autenticação com PPPOE, possivelmente, mesmo que seja em cabo, ou rede cabeada, ou coisa, ou até wireless, utilize alguma forma de autenticação. porque o que pode acontecer? Se o cara clonou o IP ou o MAC address e o IP naquela hora, uma coisa bastante sofisticada, mas ele fez isso e tem conhecimento para isso, você vai ter dificuldade. O que pode acontecer é o seguinte, você identificar o usuário errado e aí passar a informação errada para a polícia. Então, assim, realmente, busquem formas de fazer uma autenticação do usuário com senha, nada senha 123, ABC, coisas que sejam efetivamente uma forma que você consiga controlar isso. Essa era a minha pergunta. Se o cliente afirmar não fui eu, você vai ter que provar que fui eu? Não, você não tem que fazer nada. Na verdade, aí é o processo de investigação. O cliente pode dizer que ele não estava em casa e que o equipamento estava desligado. Isso é o processo policial, cara. Aí, o seu dever você cumpriu, você concorda? Eu fui pedir ao João, o João, o polícia, aqui estão os dados do João. Você fez a sua parte. Se ele não estava em casa, se o vizinho ou o hacker invadiu o wireless dele e fez a fraude, aí é outra história. Está-se partido do princípio que a informação de que tal IP foi acessado está correta. E se esta informação original não estiver correta? Então, eu vou dar um exemplo simples aqui para vocês entenderem o tamanho do abacaxi. O horário é o quê? BRT ou GMT? Entendeu? Qual que é o horário? três horas de diferença podem jogar para a pessoa diferente. Então, uma das coisas que não está clara aqui e que a gente insistiu, põe o padrão de hora. Ou é GMT ou é BRT, porque BRT no horário de verão também é? Então, assim, estou alertando porque a coisa é um pouco mais complicada. E assim, para que vocês não corram riscos com relação a essa relação, sempre bom estar com os servidores sincronizados no NTP, o serviço do NIC que está aí, tudo bonitinho e o melhor possível, porque vai dar problema. Numa escala, uma coisa só para finalizar aqui, que ele já me bateu aqui, até vou desligando aqui, é o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. O criminoso pula. Então, assim, se você vai fechando num lugar e vai colocando segurança nesse lugar, ele vai para o mais fácil que ele sabe que tem acesso. Então, assim, para um pequeno provedor hoje, talvez isso seja, não aconteça, nunca talvez tenha recebido qualquer tipo de notificação de polícia e tal. Só que se a coisa começa a fechar aqui no grande provedor, no médio, e tal, e tal, o criminoso vai pular para cá. Eu vou dar um outro exemplo que aconteceu bastante. Lan House. Como que você faz a identificação na Lan House? Tanto é que aí começaram a existir várias leis municipais dizendo o seguinte, olha, para o cara usar a Lan House, você tem que pegar o RG do cara na hora que ele entra. Muitos casos, por exemplo, que foram cometidos via Lan House, foram resolvidos, não foi nem pela RG, foi por uma câmera de segurança que estava filmando no ambiente, e aí pela câmera pegou o horário que o cara estava lá e identificaram ele. Então, assim, tem que prestar bastante atenção. Esta lei vai trazer, de certa forma, mais obrigações para o provedor e agora em lei, não só em regulamento, agora em lei. Então, temos que estar bastante atentos a isso. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou estar por aqui, estou à disposição. Não sou expert no assunto, mas participei bastante desse processo e, evidentemente, para poder tentar resguardar o máximo possível para nós, provedores de acesso e conteúdo, questões que nós entendemos que foram fundamentais. A gente sabe que o texto não saiu só um texto de princípios, mas ele contém alguns princípios dentro do texto que são importantes para nós. Então, o ideal é que a gente efetivamente mantenha esse texto do jeito que está. Obrigado. Obrigado.